Abertura 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 É nosso cara, começa te apresentando Ou me diz quem é tu Quem sou eu De registro meu nome é Estevão Benacchi Mas... E quem que está no registro lá? Quando tu nasceu? 8 de abril de 89 É um ariano? Ariano Ariano nato Com ascendente em gêmeos Tu sabe que isso aí Tem vários que rotulam né? É complicado, Chico Xavier era ariano E olha a diferença né Entre o Renato Russo e o Cazuza Que era ariano pro Chico Xavier Então não tem muito como rotular Mas eu sou bem o que dizem sobre o ariano Ainda mais que eu tenho ascendente em gêmeos É o demônio com ascendente satanás assim mais ou menos Pode crer Me fala um pouco sobre a tua infância cara Que é a galera que não te conhece Cara, a minha infância Bom, foi regada aquela dos anos 90 Que a liberdade que o cara tinha de brincar na rua De ficar até tarde nas férias Brincando, andando de bicicleta, jogando futebol Mas muito cedo eu tive muito contato com literatura No ensino fundamental já Foi me dado Kafka pra ler Foi me dado Oscar Wilde pra ler E junto com isso O meu pai era muito roqueiro Então eu cresci escutando Bob Dylan, Possami Garfun New Young, Led Zeppelin Legia Urbana Que é a minha banda favorita The Crumbers Então a minha infância foi regada assim A literatura A brincadeira, a liberdade que tinha E a música E eu sempre tive uma certeza que eu ia ter uma banda Era uma coisa que eu sabia que lá na frente ia acontecer Quantos anos? Sete anos eu comecei a tocar violão Assim, fiz uma aula de violão numa igreja lá Não voltei mais Mas em uma semana já saí tocando Eu Sei da Legia Urbana E aí, desde então eu não parei E sete anos depois, com 14 Que eu formei a minha primeira banda, assim Digamos assim, né? Teve alguns ensaios, assim Mas... Foi que a primeira banda Que foi a Virus HC No Guia Nuba Que eu formei com os meus amigos Né? Que ela foi o embrião da banda Que seria até então a banda que Por enquanto é a banda da minha vida Que durou 10 anos Que foi a Dory Né? E aí, relembrando a infância Retrato de Darren Gray Do Oscar Wilde Né? Batizei a banda com esse nome Com muita influência de Dead Fish Dance of Days Que era o que tinha explodido ali Nos anos de 2005, 2006 Quando a gente escutava muito esse tipo de som Né? Mas com toda a influência Que eu tive da minha infância De Bob Dylan De De Smith Muito assim Nas minhas letras Legia Urbana Só que eu queria transformar Toda essa minha influência No... No hardcore que eu ouvia Então, eu absorvia as coisas De uma maneira mais calma E eu expressava elas De uma maneira mais agressiva Né? Que outra banda que também Me ajudou muito na minha formação musical Foi Nirvana Sabe? Aquela coisa simples Tipo... Ah, eu poderia ter feito isso Eu poderia ter composto Poli, por exemplo Poderia ter feito os riffs de Comes You Are E... Só que ninguém fez O cara foi lá e fez Então... Simples Porém sofisticado Né? E eu quis expressar isso dessa maneira E isso durou 10 anos Da minha vida Né? Com todos os altos e baixos Que o underground Dentro de Sapucaia do Sul A primeira vez que a gente foi Tocar em Canoas No Eve Music Hall Pra nós foi uma vitória Que a gente conseguiu sair Dentro de Sapucaia Quando abriu o New Music House Em Sapucaia A gente foi convidado a tocar Na segunda noite Que a primeira noite foi de abertura E na segunda noite Já convidaram a Virus HC pra tocar E aí logo depois A banda acabou E aí virou Dória E a gente foi convidado Pra tocar ali de novo E aí foi tocando Seguindo os pubs Em Porto Alegre Foi tocando Em... Em Canoas também Só que daí era no College Music Rock lá Naquele festival E a gente foi tocando Por muito lugar A gente tocava No Tomada Rock Em Stay Que é o... O antecessor do... Do... Rock na Praça Só que... De tudo isso Que ficou mais Foi aquela persistência Era muito difícil Não ficou nada na web? Nada de músicas gravadas? Cara... Deve ter alguma coisa assim Dessa época ainda Deve ter algum canal Perdido no Youtube Que era Dorian com um i só Depois a gente descobriu Que tinha uma banda na Argentina Com esse nome e botou Dorian com dois i's Que era... Pra continuar mesmo O jeito de falar É só mudar o nome Pra não ter problema, né? E deve ter alguma coisa A gente tocando Coelho Limão A gente tocava muito Coelho Limão Tocava Dead Fish Dance of Days Então, nossa, nem se fala E tocava as músicas próprias E o que que tu acha Que mudou daquela época? Porque 10 anos é tempo, hein? Mudou o que? Se mudou A maturidade Pra ti Mas pra... A na cena? É Cara, hoje a galera Eu vejo ela Muito mais inteligente Pra algumas coisas Pelo menos os amigos Que me rodeiam Que são daquela época Eu vejo eles Com a mesma gana De contestar De ir contra um sistema De ir contra um padrão Só que de uma forma Muito mais inteligente Que vem de um contra-maturidade, né? Todo mundo amadureceu Nesse quesito Né? Então a gente contesta hoje De forma mais eficaz E menos agressiva Né? Mas dentro do... Da cena musical, assim Algumas coisas ficaram muito mais fáceis Porque o que a gente tinha Antes de acesso Era uma página Numa comunidade no Orkut Que era o que tinha das bandas Era o único jeito de tu mostrar Não tinha como tu botar som ali Né? O que tu fazia era tu gravava Um... Um... Ao vivo Num estúdio de baixa qualidade Copiava E entregava pros teus amigos Tentava vender Fazer alguma coisa assim Né? Era muito raro uma banda Que tu via assim Ah, gravou por canal, assim Algumas bandas Dentro do... Do nosso ciclo ali Tinha algumas bandas Que já eram mais velhas Do que nós E conseguiram fazer isso Né? Porém Isso era muito difícil E hoje a facilidade Tá muito maior Eu tenho música no Spotify Como Dorian Em versão folk Né? Quando tu continuou Com agora sem a banda Mas tu continuou fazendo teu som Sim, depois que a Dorian acabou Que foi quando a gente Produziu uma música Com o Duda Calvin Que a gente achou que a coisa Bah, realmente ia acontecer Meses depois a banda acabou Por divergência interna Porque dez anos Já tava desgastado Já tinha muitas outras coisas, né? E aí a banda acabou A amizade continuou Enfim, tudo E aí eu resolvi levar a música Porque a música Como eu falei Desde pequeno Ela me acompanhou E se eu fico muito tempo Sem tá num projeto musical Sem eu tá tocando Me falta alguma coisa Sabe? Pode a vida tá toda perfeita Mas sem a música Eu não funciono E aí eu continuei levando Passei todas as minhas músicas Que de primeira hora Eu compunho no violão No violão Aí passei pro formato hardcore Eu retornei elas Ao formato de violão No estilo folk Bob Dylan, Neil Young Todas as minhas influências Continuando as letras também As letras sim Porque são coisas que eu acredito Algumas ficaram pra trás Porque são coisas que A maturidade Me fez falar elas De formas diferentes Então eu peguei o contexto Daquela letra E escrevi de uma outra forma E algumas continuaram Passei elas pro formato de violão E continuei tocando Fazendo show em motoclube Fazendo show em pub Em barzinho Enfim, onde tinha um lugar pra me tocar A minha estreia realmente Com violão no formato folk Foi no Holiday Ia tocar algumas bandas E aí abriu um espaço na agenda Pra mim abrir a noite E o Fel me deu a abertura E eu fui lá e toquei Fiz os meus covers de legião Que é as cartas na manga Pra tu amenizar a galera E toquei as minhas músicas próprias Se tivesse ícones Que tu poderia lembrar agora Que apoiaram essa trajetória até então Tu colocaria alguns? Ou prefere me falar? A minha trajetória pessoal Cara, com certeza Assim, o Duda Calvin Da Tequila Baby Foi um cara que Pô, eu curti a Tequila Baby Na minha pré-adolescência ali Era um daqueles ídolos Que por mais que seja aqui Do Rio Grande do Sul e tal Um cara extremamente humilde A gente é amigo hoje em dia A gente se fala Se não diariamente, semanalmente O Fel foi um cara Que abriu muito espaço pra mim Sabe? Tanto com a Dorian Conto com meus projetos Meu projeto solo Né? Aqui dentro Assim, de imediato Que eu posso elencar esses dois Que foram quem Quem me deu as alavancas mesmo Assim E já pede desculpa pra galera Que vai depois falar Pô, não falou de mim É Foi de momento agora Não, foi de momento Que eu elenquei esses dois Claro que tem muito mais gente Teve dono de barzinho Que deixou eu tocar Teve cara que me convidou Sabe? Aquela vez que tu tá ali Quase desistindo Que tu, ah né? Não quer mais E aí vem um cara Que música tri Isso e aquilo E te chama pra tocar E te dá aquele gás de novo E eu sou muito autocrítico Eu pego a minha letra Eu nunca acho que tá boa Porque música Pra mim pelo menos isso, tá? As minhas músicas Elas nunca ficam prontas Chega uma hora que eu desisto delas Digo cara Ela tá no ponto E vai isso Eu não gosto da minha voz cantando E muita gente Elogia ela Enfim Isso é uma questão de gosto, né? Mas Comparações Eu nunca vou me comparar Eu tenho vontade de grudar pelo pescoço Quem compara Mas pelo timbre um pouco mais grave Com o do Renato Com a da Legião E coisa assim Eu não acho nem um pouco parecido E quando falam pra mim Assim, claro Eu fico feliz porque Nacional é a maior banda pra mim assim Do rock, né? A Legião Urbana Mas Isso um pouco me dificultou também Porque quando eu queria parecer o Renato Russo Era uma coisa falsa Não era natural E não era bom Né? Hoje em dia tá um pouco melhor Porque eu já larguei essas amarras Né? E as minhas influências deixaram de ser uma sombra pra mim Parei de escrever e transformar em algo Que eu gosto mas que não era natural meu Hoje eu toco a música como ela nasce Que é Se eu tiver que rotular pra ti ela vai ser pós-punk Que é as bandas que eu cresci ouvindo E ela vem natural Ela flui natural Ou seja Uma música que antes eu demorava um mês pra fazer Hoje em dia Em poucas horas ela tá feita Né? Tu bota elementos aqui, elementos ali Eu dou muita importância pra letra Pra mim a música é a letra E a composição harmônica que tem em torno dela Tem que ser agradável Tem que transmitir aquilo que tu tá falando Mas o principal da música pra mim é a letra Se não tiver Uma mensagem Se não tiver um alvo A música pra mim ela não é música Ela é entretenimento Daí hoje eu montei o projeto Pacto Social Banda Pacto Social Que ela é Tudo que eu sinto Tudo que os outros integrantes sentem E ela vem de uma forma muito mais concisa E muito mais verdadeira A gente já tá gravando algumas músicas E depois que a gente tiver tudo isso pronto A gente vai voltar aqui pra abrir esse trabalho também Fala do Guga, teus parceiros Como é que é de lá? Cara, dois anos atrás eu entrei em parceria Eu tinha terminado meu curso de barbearia e tal Já tinha trampado em alguns lugares Entrei em parceria com um estúdio que já existia O Woodstock, né? Tattoo Aí virou Woodstock, Tattoo Barber Que fica na Rua do Passeio, aqui na Pasqualini E aí teve uma mudança Faz dois anos que eu estou junto com eles Teve uma mudança agora no último ano Que agora tá o Lucas tatuando comigo, né? Que esteve desde o início E o Sadol também, né? Sadol Tattoo Arts Ali é um espaço em que a gente tem barbearia De body piercing Que é o que eu faço E temos dois tatuadores Com estilos bem diferentes Mas os dois fazem tudo Assim, em relação de tatua, assim Né? E o principal foco da gente ali dentro É atender o público Realmente de Sapucaia Não é atender aquela elite Sabe? Nossos preços são super acessíveis Assim, pra galera Então, bah, o cara quer fazer uma tatu Que seja gigante nas costas Uma coisa que tu vê Olha lá, é uma coisa inimaginável O preço Ali o cara faz Com a mesma qualidade De um estúdio de centro Que a gente diz Ou de capital, né? Porém, mais acessível O piercing é a mesma coisa A barbearia é a mesma coisa Os meus preços chegam a ser absurdos De tão barato, né? Ó, não fala isso Se você tá daqui a 10 anos Vai tá na web Não, mas tá barato mesmo Eu tô muito abaixo dos outros Mas é porque eu tenho fornecedores bons Eu tenho Eu tenho como manter isso dessa maneira E atender uma galera que Eu sei que vai fazer falta Às vezes, de repente, entendeu? Legal E sobre o projeto, cara? Que me interessou quando tu falou Sim, eu tenho um projeto Cultural em Sapucaia do Sul Que se chama Todos Unidos por uma Sapucaia do Sul Melhor Esse projeto É pra provar Que a gente não precisa De dinheiro Pra ter cultura numa cidade A gente Atravessa só do voluntariado Eu já tenho uma biblioteca comunitária Que a pessoa pode ir lá Trocar um livro Pegar um livro, enfim Perto da data do Enem Eu vou dar dois meses De curso intensivo pré-vestibular Com os professores de cursinho mesmo É a mesma estrutura É a mesma qualidade de um cursinho pré-vestibular pago Porém, de graça Pra estudante de escola pública Aí vai ter alfabetização pra adulto Vai ter oficina verde Que vai ensinar a galera A fazer compostagem Reciclagem Essas paradas Assim E vai ter capacitação profissional Então Dentro das feiras E dos eventos Que a gente vai fazer A galera vai lá Vai ter uma profissional de RH Fazendo currículo Padrão Um currículo bom E no final Vai ter uma palestra Explicando como se comportar Com uma entrevista de emprego Né? Se preocupando realmente Com a cultura E com a educação Né? E fora isso vai ter Oficina de esporte Oficina de barbearia Já consegui uns parceiros Não assim Então tudo já tá na internet Porque hoje em dia A internet é a ferramenta Mais ampla que tem, né? Porque eu postei Que eu precisava de livros Pra ver uma biblioteca comunitária Em uma semana Eu já tinha mais de 100 livros Então assim ó O projeto comunitário Esse projeto cultural Que eu idealizei Qual é a principal função dele? Cara Tu sabe fazer vídeo Tu tem o teu trampo aqui Tu quer ensinar alguém a fazer isso Aí tu vai lá Tu vai dar uma oficina de graça Pra aquela galera Entendeu? E aí muitas vezes aí Tu vai tirar um adolescente Da ociosidade Sabe? Vai tirar ele de um outro caminho Vai ensinar um cara Que de repente Pô, é formado em química Em astrofísica E tá desempregado A fome tá batendo na porta Mas o cara tem uma câmera em casa Tu ensinou o cara O cara vai fazer uma coisa Pô, vai ganhar um dinheiro Vai devolver a dignidade pro cara Né? E as outras bases de cultura Tipo, pá, pegar uma pessoa adulta Que não sabe ler nem escrever direito Tu dá uma aula pra ela Ela consegue escrever o próprio nome Cara, isso é Muito mais do que elas forem de repente Pra vida toda Isso devolve a dignidade da pessoa Sabe? E ajudar E pra isso não precisa de dinheiro nenhum Não precisa de investimento Não precisa de patrocínio Não precisa de nada Precisa da boa vontade Sim Cara, a cooperação É fundamental pra tudo E a união Enquanto todo mundo não perceber Que é só junto Que a gente consegue fazer alguma coisa Sabe? Que é cooperando Que é se unindo realmente A coisa não vai andar Sabe? Se eu tenho uma banda E eu posto meu vídeo E a galera vai lá curtir Bah, não... Olha no YouTube Olha no Facebook Bah, é legal isso Mas o cara não for lá e não dá o clicar no gostei Não compartilhar o vídeo Meu trabalho tá quase sendo em vão Porque eu atingi só ele Enquanto ele replica isso pra mim Ele tá me ajudando Entendeu? E isso serve pra tudo Sabe? Então assim... Que nem eu citei o exemplo Tu... Tu trampa com isso Tu vai lá e tu ensina alguém Tu consegue mudar uma vida de repente Né? E assim... E isso o cara pega em todos os fatores Em todos os fatores Eu sendo um profissional autônomo Eu sei o quanto a cooperação É válida pra tudo Né? Porque sozinho o cara não consegue Só que aí tu pegando Numa outra esfera Numa esfera mais digamos assim Espiritual E coisa assim A gente tá fadado ao sucesso E a gente tá fadado à luz Digamos assim A gente pode dar alguns... Uma titubeada Mas a gente caminha pra isso Né? E um dia a gente vai aprender Que é só dando as mãos e fazendo junto as coisas que a gente vai conseguir É só por esse caminho Né? E é o que acontece hoje dentro do nosso país A gente ficou dividido Né? Politicamente falando Com uma série de coisas que aconteceram nos últimos tempos A gente ficou dividido E essa brecha que não pode acontecer Não interessa se o cara é do partido A Do partido B Do time A Do time B Seja lá qual for a ideologia dele A gente tem que estar unido Porque assim ó O principal ponto de um país é o povo Então os benefícios tem que ser nosso Né? Os direitos tem que ser nosso A gente tem deveres Né? A gente tem obrigações Mas assim ó Quem tem que beber do fruto é a gente E se a gente não lutar por isso Cara, ninguém vai lutar A gente tem que estar junto e fazer as coisas Legal Alguma consideração final que tu tenha Para falar para nós Uma consideração final? Né? Eu acho que tu falou tudo já Foi bem completo Cara assim ó Estudem Não estou dizendo para estudar só dentro da escola Mas estudem Conhecimento é poder E esse poder não tira Ninguém tira da gente Sabe? Então assim ó Se tu não está dentro da escola Mas tu está lendo um livro Tu vai saber que ninguém vai te passar para trás Então assim ó Estudem a si mesmo E estudem o mundo a sua volta É isso aí Legal